Está preso pelos policiais da delegacia da cidade de Vinhedo, o lutador de jiu-jitsu, apontado como responsável pela morte do próprio filho de apenas dois anos de idade. Tiago Aymar de Moraes já está a caminho de Vinhedo, é uma viagem muito longa, está sendo feita de carro, ao todo 14 horas. Tiago Aymar de Moraes já concluiu que Tiago agrediu o filho. Não, não agrediu. Não existe uma diferença de você corrigir. A violência tem um caráter pedagógico. O homem que se manteve escondido até ontem estava disposto a falar. Esse Tiago, que ele realmente é, eu não conheci. Olá, muito boa tarde para você de casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegou a tão esperada sexta-feira. E com a notícia que todos esperaram. Está indiciado por homicídio Tiago Aymar de Moraes, O pai suspeito de matar e tirar a vida do próprio filho de apenas dois anos. Segundo tudo aquilo que foi recolhido em provas, tudo aquilo que foi demonstrado através de depoimentos, Tiago agrediu o filho e as agressões culminaram na morte do pequeno Iago Vinícius, de apenas dois anos de idade. O Tiago foi ouvido depois de ser transferido da cidade de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, onde estava escondido ao longo dos últimos dias, foragido da justiça, prestou o depoimento hoje, e você vai ouvir em detalhes, neste Brasil Urgente, tudo aquilo que o Tiago disse. A imprensa e a polícia. A imprensa e a polícia. Você vai entender um pouco mais daquilo que o homem suspeito de matar o filho disse à polícia e à imprensa. Aliás, disse muita coisa agora, se ele pode provar.